E aí pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Morganes, estamos começando mais um unboxing aqui no Guia Shop, dessa vez uma Action Cam comparada na Gearbook, Geekbook, não sei dizer muito bem esse nome, mas vai estar aparecendo aqui pra vocês, foi esse site aqui. Ele foi postado dia 18 do 12 e chegou na Agência dos Correios dia 2 do 2. Eu disse na agência porque infelizmente foi tributada. Esse produto foi tributado em... ficou 107 reais se não me engano e alguns centavos. Ele na loja custa 37 dólares e 99 centos. Vamos abrir ele aqui? Esse é grande, hein? Vê o lugar certinho pra ser mais fácil. Tesoura sempre ajudando, né? Ah, vou me estragar o pacote. Pelo que eu vi, ele veio bem protegido. Isso é bom, né? O bom é que o Fandega não abriu o pacote pra ver o que que era, pra conferir o que que era, então, menos mal, foi enviado expresso. Isso aumenta mesmo a chance de ser tributado. Vamos abrir aqui. Estou estragando todo o pacote, mas sem problemas. Muito plástico bolha aqui, vocês podem ver. Veio bem protegido mesmo. Olha só. Olha só. Acho que acabou a proteção, só tem a caixa do próprio produto. Quase derrubou a luz aqui. Essa é a câmera esportiva. Aqui tinha um cano. Ela filma em Full HD. O que é bem legal. E ela vem com algumas proteções já, como o case pra colocar ali embaixo da água. Aqui tá a câmera. Tem mais coisas aqui no final do pacote. Que são as cases que eu falei. Desculpa, ela filma em HD, tá bom? Eu falei Full HD, mas é em HD. Eu acabei confundindo. Aqui tem o cabo com entrada USB e mini USB. Uma case aqui. Vamos pular direto pra câmera. Olha, tem carregador de carro, que legal. Pra você que quer deixar no seu carro. Isso é bem interessante. Adaptador pra carro também. Pra bicicleta. Não sei se serve pra moto. Por ser maior. Isso aqui é pra colocar em capacetes. Isso aqui é uma alça. Não tem mais nenhuma outra coisa. Vamos pra câmera. Que é o que mais importa, não é verdade? Aqui tá a proteção que eu falei. Pra colocar embaixo d'água. Eu não sei como liga. Ah, liguei. Esse botãozinho aqui. Essa é a câmera. Tá sem cartão. Aguenta 32GB, se eu não me engano. Mas eu vou estar testando ela. Aí nesse mesmo vídeo eu volto e falo tudo direitinho, beleza? Então tá aqui a câmera com muita proteção. Deixa eu tirar ela só pra vocês verem. Bem bonita, bem compacta. Legal mesmo. É isso aí pessoal. Daqui a pouco eu volto. Então pessoal, agora que eu já testei um pouco essa câmera aqui. Vou estar falando um pouco mais sobre ela. Vamos falar primeiro dos acessórios que vem. Esse daqui é pra você colocar no carro. Então, juntando esse acessório com esse aqui e a câmera logicamente. Você pode colocar no vidro do seu carro. E pode gravar você mesmo ou até mesmo a rua. Muita gente faz isso. E é bem interessante. Você pode colocar também esse e esse. Mas fica um pouco desconfortável. E como vai estar dentro de um automóvel, não tem por que colocar. Essa proteção aqui, já que não vai cair nem nada. E se cair não vai ser de tão alto. Tem esse acessório aqui também que é pra colocar em bicicleta. Eu não sei dizer se dá pra colocar em moto também. Porque por mais que ele fique grande, eu não sei se encaixa. Mas acredito que sim. Então você junta esse. E essa proteção aqui. Juntamente com a câmera. E você pode colocar na bicicleta. Tem esse acessório aqui. Que você... Esse aqui é um pouco mais complicado. Você junta esse. Com esse aqui. Então seriam esses dois. Mais a câmera dentro disso aqui. Aí você pode colocar dentro do capacete. Toda essa informação é explicada nesse manual aqui. Que estava no fundo da caixa. Eu acabei não vendo. Acabei não mostrando pra vocês. Então tem uma página aqui. Aqui mostra todos os acessórios que vêm. E cadê a página? Essa página aqui ó. Ela mostra direitinho. As opções que você tem pra colocar a sua Action Cam. O manual é bem legal. Tem algumas ilustrações. Então mesmo sendo em inglês. E você não souber falar inglês. Dá pra você entender. Vem o carregador de carro. Segundo informa. A descrição do produto. Ele aguenta até uma hora de gravação. Se você tiver o cartão de memória. Por exemplo. Eu tô com um cartão de memória aqui. De dois gigas. Ele vai gravar em torno de dez minutos. Tendo de trinta e dois gigas. Que é o máximo. Você grava à vontade. Durante essa uma hora. Então vem esse carregador pra veículo. Vem esse cabo. Que é a entrada USB e mini USB. Então você pode conectar na câmera em si. E colocar no computador. Pra passar os dados. No caso os vídeos. Ou até mesmo colocar em um adaptador de tomada. Como esse aqui que eu tenho. Você conecta aqui. E aí você vai poder ligar na tomada. Que é bem legal. Você vai poder carregar a sua Action Cam. Vamos ligar ela aqui. Quanto lembra. Vamos relembrar o que eu já disse. Esse produto aqui demorou quarenta e sete dias. Pra chegar na agência dos correios. Eu disse a agência pelo fato que foi taxado. Foi tributado em noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos. Mais doze reais. Que cobra propriamente os correios. Então foi um valor bem chato. De se pagar. Mas mesmo assim compensou. E o produto na loja. Ele foi trinta e sete dólares e noventa e nove centavos. Noventa e nove centos. O link dele vai estar na descrição. E esse é a câmera. Essa é a filmadora. Aqui você tem a opção se você colocar pra baixo totalmente. Não tem ficheiro nenhum por enquanto. Mas mostra os arquivos que você tem. As gravações, as fotos. E colocando pra cima. Tem. Aqui é a câmera. Pra tirar foto. Pra começar a gravar. É esse botãozinho aqui. Então tem a câmera. Tem as configurações aqui. Eu coloquei em português já. Pra ir nas configurações. É só apertar o ok. E vai ter as opções aqui. Se você quiser modificar alguma coisa. Você aperta o ok. Que é aceitar. Se você não quiser. Você aperta. O anterior seria apertar o botão da câmera. Então ele voltou. E se você deixar no meio. Tem três fases aqui. Você coloca na câmera. A gente vai estar fazendo algumas filmagens. Tirando algumas fotos. E a gente vai estar mostrando pra vocês. Ok? Vai estar em seguida. Essa câmera é bem legal. Essa filmadora. Eu gostei bastante dela. É bem bonita. Vocês podem ver aqui. Com essa proteção aqui. Você pode colocar até embaixo da água. A gente vai ver se testa isso aqui também. Não vou jogar no chão. Deixar cair. Porque por mais que seja resistente. Acabar riscando. Acho que é acrílico. Não sei dizer que. Do que que é feito. Mas acredito que é acrílico. Pra travar é bem fácil. Você só precisa colocar aqui. Aí tem a travinha aqui. Lembrando que. A filmagem é feita em HD. Não em Full HD. Como eu tinha citado antes. E a resolução. Pra câmera. Pra fotos. É de 5 megapixels. Ok? Então a gente vai estar mostrando. As filmagens pra vocês agora. Esse produto é bem legal. A gente recomenda ele. Ele. E é isso aí. 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 Obrigado.